Oi, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Ah, que bom! Vamos para mais uma aula hoje? Vamos! Ai, antes precisamos tomar aqueles velhos cuidados. Quais são mesmo os cuidados? Sim, lavar as mãos, passar o álcool, fazer toda a higienização. Isso todos os dias, muitas vezes ao dia. Usar as máscaras, ter um distanciamento social, tudo isso para que a gente fique bem e o outro também. Vamos para a nossa aula? Gente, preciso da ajuda de vocês. Vocês vão me ajudar? Peraí! Olha só o que eu trouxe! Preciso de ajuda, preciso separar o lixo lá de casa. Vocês têm lixo aí? Muito, né? Vamos conhecer um lugar que vai... Será que todo esse lixo? Ou só um pouquinho desse lixo? Vamos conversar sobre isso? Primeira coisa que a gente vai fazer é trocar a palavra lixo por resíduo. Combinado? Vamos ver todos os resíduos que eu trouxe lá da minha casa? Vamos ver... Para onde vai todos esses resíduos? Vai para o mesmo lugar? Vai para o mesmo espaço? Não! Mas se eu moro num planeta, para onde vai o lixo? Quando eu jogo o lixo fora, aonde é o fora? Se eu moro num planeta? Vamos descobrir para onde é o fora? Vamos juntos! Vocês fazem lá e eu faço aqui. Combinado? Muito bem! Tem um caminhão na rua da sua casa, na rua da minha casa, lá na minha casa. Toda segunda ele bate o sino. Bem, 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 bem. Ah, eu já sei! É o lixo reciclável. É o resíduo que eu posso reciclar. Vamos ver aqui. Vocês me ajudam a fazer tudo isso? Vamos lá! Plásticos. Papelão. Papel. Papelão. A caixinha do leite. Vidro. Muito bem! Mais plástico. A caixinha do meu sabonete que eu usei hoje de manhã. Ai, a minha escova de dente que está precisando ser trocada. Ai, o que mais que eu tenho aqui? Hum, mais plástico. Mais papelão. Ai, tomei banho. Mais um shampoo que eu usei. Nossa, quanta coisa! Será que tudo isso vai para o mesmo lugar? Não, gente. Ai, eu tenho também restos de alimento. O resíduo orgânico. Será que tudo isso aqui vai para o mesmo lugar? Hum, vamos pensar. Não, não vai. Então, vamos lá. Essa parte toda aqui, ela vai para as usinas de reciclagem. O lixo que não é lixo. O caminhão dele lá passa aquele do sininho. Tem também os nossos amigos que coletam lá no portão da nossa casa também. Os coletores. E eles levam todos esses lixos aqui para a usina de reciclagem. Geralmente é uma cooperativa de reciclagem. Isso mesmo. Então, todos esses lixos, resíduos. Estão sempre trocando a palavrinha. Combinado? Muito bem. Então, sempre esses aqui eu vou separar no saco azul. Mas, e o lixo do banheiro? Para onde vai? Será que o lixo do banheiro... Será que o lixo do banheiro vai para o mesmo lugar? Será que o papel toalha, o guardanapo que eu usei para limpar a minha boca, vai para o mesmo lugar que a usina é a cooperativa de reciclagem? O fio dental que eu usei na hora de eu escovar os dentes, vai para a usina de reciclagem? Não, não vai. Já vou contar para vocês aonde vai. Mas esse lixo aqui, ó, eu vou pôr em outro saco. De uma outra cor. Pouquinho, né? Mas vou deixar aqui do ladinho. Já vamos conversando. Vou deixar ele aqui do ladinho. Antes, tem os restos de alimento. A casca da banana, a casca do mamão, o ovo. Para onde que vai estes resíduos aqui? Vai naquele lixo lá? Do papel higiênico, do papel toalha? Será? Vamos pensar junto. Será que este, este resíduo orgânico vai para a cooperativa de reciclagem? Hum, não. Isso daqui vai fazer um adubo maravilhoso para quem mesmo? Para as minhas plantinhas. Olhe ela aqui, ó. Eu tenho uma cebolinha aqui. Todo o adubo que eu produzo lá na minha casa, eu coloco nas minhas plantinhas. É! Vou ensinar vocês a fazerem uma compostagem. É para onde vai este resíduo orgânico. Vamos lá? Vocês vão pegar qualquer, qualquer embalagens. Qualquer coisa que vocês tiverem aí. Vou mostrar para vocês. Olhem lá. Vejam as imagens. Posso fazer a minha compostagem num galão de água. Posso fazer uma compostagem na minha garrafa pet. Isso mesmo. Olhem lá. E aqui eu fiz com os potinhos de sorvete. São três, são três potinhos. Um potinho, eu vou colocar todo o meu resíduo orgânico. O ovo que eu comi, o mamão, a batata. Ah, e o pó de café. É! Olá! O pó de café, vou colocar aqui também. E junto aqui tem um pouquinho de terra. E aí eu vou mostrar para vocês aqui as minhas amigas. Olhem só as minhas amigas. Essas aqui, ó. As minhocas são muito importantes para consumir toda essa matéria orgânica. E fazer uma terra poderosa. O húmus. Ah, mas eu já falei isso numa outra aula, né? Aí, tudo isso aqui vai, como é que eu posso dizer para vocês? Vai ficar assim, derrubando um liquidozinho. Isso mesmo. Ai, sujei minha mão. O churume. É! E esse churume, olhem ele aqui. É de uma cor escura. Será que cheira mal? Deixa eu ver. Hum, não cheira. Esse churume aqui, ele não cheira mal, não. É, misturando com água e colocando nas minhas plantinhas, eu vou ter um adubo muito, muito poderoso. Certo? Então, já vamos lá colocar todo o nosso resíduo orgânico lá na nossa horta, lá nos potinhos, aonde vocês acharem melhor e onde vocês têm alguma coisa lá na sua casa. Presta atenção lá. E esses aqui, esses resíduos recicláveis, isso mesmo. Vão para onde mesmo? Para a cooperativa de reciclados. Vocês viram quanto lixo a gente produz? Muito, né? E como não tem fora do nosso planeta, nós precisamos organizar muito bem esse lixo. Certo? Esse aqui agora vai lá para a cooperativa de reciclagem. E sobrou o quê? Sobrou o que este caminhão costuma levar. Este caminhão, ele passa mais vezes na nossa rua. Lá na minha casa, ele passa às terças, às quintas e nos sábados. E ele leva só isso aqui. É isso aqui que vai lá para onde este caminhão leva. O Instituto Estre. Isso mesmo. É. Vamos descobrir, vamos conhecer aonde fica este lugar? Olhem lá. Que legal. Observem essa imagem. O aterro sanitário, que é para onde os resíduos vão, ele é enorme. Ele tem aproximadamente um tamanho de 65 estádios de futebol. Isso mesmo. Mas, mesmo ele sendo grande, quanto menos lixo for para lá, mais tempo ele vai durar. Por isso que nós temos que fazer aquelas outras coisas. Reutilizar. Colocar todo o lixo lá para a cooperativa de reciclagem. Vamos conhecer um pouquinho mais este aterro sanitário? Olhem só o tamanho que ele tem. Lá atrás, se vocês observarem, é uma cidade. Olhem como ele é grande. E ele é composto por muitas camadas. Vocês sabiam que ficaram cavando, 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 durante um ano para preparar este terreno? Sim. Este terreno não é assim de qualquer forma, não. Ele tem muito preparo. Por isso que ele é denominado aterro sanitário. E não lixão. Porque o lixão não tem tratamento nenhum. E não pode acontecer nas nossas cidades. Lá onde nós moramos, nós precisamos deixar o lixo todo bonitinho aqui para o caminhão, quando passar. Certo? Agora, antes de eu conversar com vocês sobre o aterro sanitário, vocês vão assistir a um vídeo. Mostrando ele todinho. E depois eu volto para que a gente conheça cada pedacinho dele. O Instituto Estre foi fundado em 2006 pela empresa Estre Ambiental. Com o propósito de promover diálogos e reflexões sobre educação ambiental, resíduos sólidos e outras temáticas, tais como consumo e cidadania. Seu centro de educação ambiental está localizado no município de Fazenda Rio Grande e conta com salas para a realização de oficinas, maquete pedagógica e área para lanche e jardim. Nas oficinas, os visitantes se percebem como consumidores e descartadores de resíduos e são convidados a descobrir o que acontece com parte de tudo aquilo que é jogado fora no dia a dia. Também faz parte da visita ao Instituto, um tour, ao aterro sanitário. Ali, cerca de 400 caminhões trazem mais de 2.500 toneladas de sacos de lixos coletados em Curitiba e diversas outras cidades da região, 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo finais de semanas e feriado. Assim que os caminhões chegam, eles são pesados em uma balança muito grande para saber a quantidade de lixo que carregam e depois seguem em direção ao aterro sanitário, onde o lixo que está na caçamba é amassado várias vezes por tratores para assentar e depois é coberto com terra. O líquido que sai dos sacos de lixo, da matéria orgânica em decomposição, como cascas de frutas e verduras, é coletado por canos que estão embaixo das montanhas de lixo, na primeira camada do aterro, e é levado para o tratamento. Os aterros sanitários são muito importantes, pois solucionam grande parte dos problemas causados pelo excesso de lixo gerado nas grandes cidades e tratam a decomposição dos resíduos de forma ambientalmente responsável. Então, o que vocês acharam? Grande, legal, né? É muito interessante a gente conhecer. Isso mesmo, então vamos lá. Como eu disse, foi quase um ano para retirar toda a terra desse espaço. Isso mesmo. Como eu falei a diferença de lixão para aterro, antes de qualquer coisa, foi colocada uma manta por cima de todo aquele solo que ficou lá embaixo. Essa manta vai proteger o solo, vai proteger toda essa terra e os lençóis freáticos. O que são lençóis freáticos? Sim, os riozinhos que passam por debaixo da terra. É, precisa proteger todo esse espaço. Então, tem lá, olhem lá na imagem, tem a manta sendo colocada. Essa manta irá proteger o solo e proteger tudo que sai do lixo. O churume, os gases, isso mesmo. Olhem lá na imagem. A manta está ali, bem embaixo. Isso aqui é uma maquete que vocês estão vendo. Essa maquete vai mostrar para nós todas as camadas. Então, a primeira camada do aterro sanitário é essa manta. Os caminhões chegam e são pesados. Por que pesados? Porque lá precisa saber quanto de lixo entra por dia, quanto de resíduo, quantas toneladas de resíduos chegam por dia nesse espaço. O caminhão chega, olha a maquete lá, gente. O caminhãozinho chega e é pesado. Ali está contando toda a tonelada que ele trouxe. Aí ele vai lá no aterro e quando ele volta é pesado de novo, para ver quanto lixo ficou lá. Onde fica o lixo? Nesse espaço. É, aqui foi todo o resíduo que ele depositou lá. Mas por que tem essas máquinas? Sim, essas máquinas, prestem atenção, olhem lá. Essas máquinas, elas vão colocando terra por cima daquele resíduo que foi deixado lá. Então vai ser assim. Lixo, terra, lixo, terra, lixo, terra. E assim até chegar lá aonde não vai mais nem lixo e nem terra. Mas isso demora muitos anos. Só que para demorar muito mais anos, eu preciso sempre fazer tudo aquilo que nós fizemos aqui hoje. É, e do lixo? Continuamos lá na maquete. Ali, não sei se vocês estão vendo canos. Estão vendo canos? Esses canos, eles tiram lá do lixo aquele liquidozinho. Como é que era o nome mesmo? Ah, e os resíduos produzem um líquido. Chorume. Quando vocês deixam o lixo lá, todo o lixo de vocês, às vezes por muito tempo não fica um liquidozinho? E às vezes ele cheira mal? Então é esse líquido. Só que lá, eles fazem o tratamento desse lixo. Desse churume, desculpa. Desse churume. Olhem lá. Fica numa piscina bem grande e eles fazem o tratamento. Eles tratam, tratam, até que ele fica possível para voltar à natureza. Mas isso leva muito tempo e tem todos os cuidados de muitas autoridades aqui na nossa cidade. É, não é assim não. É, precisa de muito cuidado para voltar esse líquido para a natureza. Mas os resíduos também formam outra coisa muito importante, que são os gases. Esses gases, eles se forem ficar na natureza, eles são tóxicos. Mas lá, por ser um aterro sanitário e ter toda uma tecnologia, ele é transformado, vocês sabem em quê? Em energia elétrica. Isso mesmo. Essa energia elétrica a gente pode usar na nossa casa, nas indústrias. Isso mesmo. É transformado. Lá vamos nós de novo na maquete. Olhem lá na maquete. Lá nós vamos ter alguns, alguns tubos. E ali, ali atrás, numa parte lá do aterro sanitário, é transformado em energia. E essa energia vai pelos fios até as indústrias, até a nossa casa. Certo, então? Agora, vocês vão prestar atenção novamente. Nós vamos assistir a um vídeo. E esse vídeo vai nos mostrar sobre todos esses materiais, todos esses resíduos que eu mostrei para vocês. Combinado? Já, já eu volto. E lixo. Tá aí um assunto que a gente não tem o costume de falar sobre no nosso dia a dia, né? Nós nos acostumamos a ficar longe do lixo. Até passamos a acreditar que a gente não tem nada a ver com ele. Mas será que ele é tão ruim assim? Ou a gente que ainda não viu de um outro jeito? Todas as coisas que estão aqui dentro, coisas que ficaram velhas demais, quebradas demais, todas elas, um dia, já estiveram bem pertinho da gente. Essa etapa se chama consumo. A gente usa brinquedos, usa roupas, usa diversos tipos de objetos no nosso dia a dia. Para a maior parte das pessoas, essas coisas chegam até a nossa casa porque são compradas. Nos mercados, mercearias, padarias, feiras e lojas em geral. É por isso que somos chamados de consumidores. Porque a etapa do consumo vai desde a compra até o momento da gente usar o objeto. Mas eles não nasceram ali na prateleira do supermercado. Eles foram transportados. E agora a gente entra na etapa da distribuição. Os produtos podem ter chegado de caminhão, de avião, de trem, de moto, de navio ou de carroça. Mas pensa o que vai! Esse caminhão trouxe esse produto de onde? Chegamos na etapa da produção. É na etapa da produção que se produz os produtos que nós consumimos. Para os produtos serem fabricados, as indústrias geralmente precisam de energia elétrica, de água, de trabalho humano e de matéria-prima. Por exemplo, o leite. Para fazer a garrafa se precisa de petróleo, porque é de plástico, e o leite vem da vaca. Para essa matéria-prima chegar até a fábrica, ela tem que ser extraída da natureza. Na extração, retiramos da natureza as matérias-primas que iremos usar na produção das coisas. Porém, tem uma questão muito séria. Com uma população cada vez maior no planeta, a produção das fábricas aumenta cada dia mais. E a extração em larga escala tem causado sérios impactos ambientais no nosso planeta. A gente usa muita coisa o dia todo. Desde a hora que cordamos, temos objetos para todos os fins possíveis. Para facilitar a vida, para nos vestirmos, nos divertirmos, trabalharmos, nos conectarmos. E tudo isso, apesar de sair de lugares diferentes da natureza, pode acabar indo para o mesmo lugar. Chegamos, enfim, na etapa final da vida do produto. A etapa do descarte. A cadeia toda de produção precisa consumir para funcionar. E se precisa consumir, também descarta. Para onde vão os nossos produtos depois que a gente joga fora? Eu sinto te informar, mas o fora não existe. Mas o que eu faço, então? Bem, primeiro é importante dizer que temos que fazer isso juntos. A iniciativa de cuidar do nosso planeta deve ser pauta de todo mundo. Dos consumidores, dos distribuidores, das fábricas e dos nossos governantes. Por isso que dizemos que a sustentabilidade é uma responsabilidade compartilhada. Pensando no plano do consumo, existe um jeito de deixar a vida desse produto um pouco mais sustentável. Por exemplo, a gente pode repensar os nossos hábitos de consumo. Pode reduzir o consumo evitando produtos que consomem mais energia, por exemplo. Ou evitando produtos descartáveis. Também podemos adquirir o hábito de reciclar. A primeira etapa é a coleta seletiva. Depois, vai para uma cooperativa de reciclagem. Ou uma central de triagem mecanizada. Onde pessoas ou máquinas fazem uma separação mais fina desse material. Da cooperativa, vai para uma fábrica que reutiliza esse material para produzir outros. O que vocês acharam? Então, vamos lá para a nossa finalização. Para isso, precisamos reduzir, reciclar e reutilizar. Como reduzir? Nós precisamos reduzir o lixo. Precisamos reduzir a quantidade de resíduos que nós produzimos. Para isso, nós vamos reutilizar, encontrar outras maneiras. Por exemplo, quem já foi no mercado e veio cheio de sacolinha? Como é que eu faço a redução deste resíduo? A sacola que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quando eu era bem pequenininha, aqui mesmo em Curitiba, eu usava para comprar o pão, sacolinha de pão. Vocês sabiam? Sim. Agora, vamos para o mercado, levamos essa sacola. Combinado? E quando eu vou fazer o lanche? Será que eu posso trocar aquele canudinho de plástico por um outro? Que eu vou ter ele sempre comigo? Sim, este daqui é uma outra forma que eu encontro de reduzir a minha produção de resíduos. Combinado? Vamos tentar mudar essas coisas na nossa casa? Então, eu vou reduzir. Reutilizar. Posso transformar lá o meu resíduo em alguma coisa que eu possa utilizar? Sim, olhem aqui. Isso daqui era um frasco de produto. Posso fazer uma hortinha? Posso, olhem aqui. Lembram do churume? Churume, o resíduo orgânico. E assim, eu vou reduzindo a produção de resíduos que vai lá para o aterro sanitário. Tem uma outra forma também de eu reutilizar, de eu reduzir a produção. Que é a doação. Sabe aquilo que não serve mais para você? Isso mesmo, eu trouxe aqui, ó. Não serve mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a doação. Eu vou doar e uma pessoa vai usar por muito mais tempo. Assim, reduz o lixo que vai lá para o aterro sanitário. Então, reduzir, reutilizar e reciclar são esses três R's que não vão poder mais sair da nossa vida daqui para frente. Então, com o nosso comportamento mudado, com os nossos resíduos todos encaminhados, eu vou finalizar essa aula. E para finalizar, como sempre, vamos para a nossa atividade? Então, vamos para a nossa atividade. Vamos pegar uma folha. Esta folha em branco vai ser, vai fazer de conta que será o nosso planeta. Combinado? Nesta folha em branco, vocês vão escrever. Vejam lá. O nome de vocês, a data que vocês vão escolher o dia melhor para fazer essa atividade e vão escrever pegada ecológica. Ah, isso mesmo. Nesta pegada ecológica, o que vocês vão fazer? Eu já já vou dar um tempinho para vocês escreverem a pegada ecológica. Primeiro eu vou explicar, tá bom? Então, vejam lá. Vocês vão pegar esta folha. Esta folha é o planeta, porque nós moramos em um planeta e não existe fora. Lembram que eu disse que era para nós reduzirmos, reutilizarmos e reciclarmos? Isso mesmo. Então, vocês vão desenhar. Neste desenho, vocês vão desenhar tudo o que vocês utilizaram durante o dia todo. Desde a hora que vocês acordaram. O que vocês fizeram quando acordaram? Não vale dizer que abriram o olho. Eu estou, estou esperta com vocês, hein? Vocês vão escovar os dentes, lavar o rosto, né? Tirar aquela coisinha que a gente tem no olho, né? De manhã. É. Aí vamos tomar o nosso café. O que é que tem lá? Tem muita coisa, pouca coisa, coisa boa, coisa que eu não gosto muito. Então, vamos desenhar tudinho, tudinho, tudinho. Aí, esta folha, este planeta aqui, ele vai encher. Encher, 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 encher. Aí, vocês vão ver o quanto é importante a gente mudar o nosso comportamento. É. Eu fiz aqui. Como eu não sei desenhar muito bem, né? Então, eu recortei daqueles encartes que tem lá no mercado. É. E eu... Ah, eu coloquei brinquedo também, porque eu aposto que vocês têm brinquedo aí na casa de vocês. Mas eu tinha o brinquedo do meu filho. É. Então, aqui, ó, eu coloquei o que eu comi. Eu coloquei o que eu passei no pão. Eu coloquei lá a minha pasta de dente. Certo? Então, agora eu vou dar um tempinho pra vocês fazerem essa atividade. E eu já volto pra ver como é que ficou. Combinado? Então, eu sei que vocês não conseguiram terminar essa atividade porque vocês precisam fazer ela o dia todo. Então, vamos lá. Quando encher, vocês vão saber que vocês precisam reduzir, reutilizar e reciclar. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau.